Oi gente, meu nome é Ana Luíza e eu vou ensinar um pouquinho para vocês sobre a pré-história. Primeiramente, a pré-história é dividida em quatro períodos. O Paleolítico Inferior, o Paleolítico Superior, o Neolítico e a Idade dos Metais. O Paleolítico Inferior é caracterizado principalmente porque foi quando eles dominaram o fogo que ajudou com o início do preparo de alimentos e também na própria iluminação das cavernas. E também teve a confecção de objetos com ossos, que foi muito importante para poder começar a caçar que eram as armas que eles utilizavam para conseguir o alimento. O Paleolítico Inferior é caracterizado principalmente pelo início da arte com a pintura rupestre, que era onde eles se expressavam pintando a caça do dia ou coisas desse tipo. Também foi caracterizado pela pedra lascada, que aqui, como vocês podem ver, era que eles lascavam a pedra para ficar pontiagudo e ser um uso como arma também, como pode ver nessa lança aqui. E aí, como eles já estavam mais alcançados, eles começaram a ficar mais unidos, não eram mais sozinhos. E aí foi o início da organização social e quando eles começaram a falar também, eles tinham que se comunicar para poder explicar. Assim, ah, lá tem vários animais para caçar, e o que facilitava muito. O Neolítico, ele é caracterizado principalmente pela agricultura, que foi o que deu início a eles não precisarem sair de onde eles moravam. Porque antes, eles precisavam ficar mudando de caverna para poder arranjar comida, porque senão, quando acabavam os animais naquela região, eles tinham que ir para outra. E aí, com a agricultura, eles não precisavam mais. Eles plantavam naquele lugar e continuavam. E a idade dos metais, que, como o próprio nome diz, era quando eles usavam os metais para confeccionar armas. Que foi como o cobre, ouro, ferro. Era uma forma mais simples e mais eficaz de fazer as armas. E foi a partir daí que começou a vida urbana. Que começaram a formar pequenas tribos, eles se dividiam em pequenos grupos, e que mais para frente seriam as nossas cidades. É isso. Obrigada pela atenção. E até a próxima.